Hora de saudade, hora do túnel do tempo, fica todo mundo aguardando, esperando, vamos recordar, vamos recordar agora o túnel do tempo, roda aí! Júnior Paz! É show, é agito geral, é Marcos Silva, 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 Silva! Sucesso, Marcos Silva! Acabou, siga o seu rumo, me esqueça que me faz tão bem, procure sua vida, seu destino Não me fazia feio, esqueça tudo que passou, me deixa viver Você abusou, me usou como uma mulher qualquer, sombou de mim Só quis me usar por uma noite, me enganando desse jeito assim Me seduziu, me prometendo coisas que todo homem sabe fazer Só te usei Você me usou e só fez brincar Eu não te prometi nada Afim de você, só quis me entregar Você só foi mais uma Que triste de mim, fui usada assim Mas foi você que escolheu Eu, 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 eu Só te usei Você me usou e só fez brincar Eu, 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 eu Só fiz brincar É sucesso, é tarde legal, é Marcos Silva Você abusou, me usou como uma mulher qualquer Sombou de mim, só quis me usar por uma noite Me enganando desse jeito assim Me seduziu, me prometendo coisas que todo homem sabe fazer Só te usei Você me usou e só fez brincar Eu não te prometi nada Afim de você, só quis me entregar Você só foi mais uma Que triste de mim, fui usada assim Mas foi você que escolheu Eu só te usei Você me usou e só fez brincar Eu não te prometi nada Afim de você, só quis me entregar Você só foi mais uma Que triste de mim, fui usada assim Mas foi você que escolheu Eu, eu, eu Vista sua roupa e vai embora daqui Você só foi mais uma Vista sua roupa e vai embora Vista sua roupa e vai embora